Olá, o programa Assim Combate está no ar. Você acompanha a partir de agora as principais notícias sobre os negócios aqui da nossa região. Confira os destaques da edição de hoje. Passando de fase, Brasil já é o quarto maior consumidor de games do mundo e comerciantes que trabalham no setor comemoram os resultados. Beleza, estética e bem-estar. Os profissionais usam a criatividade para crescer com o setor que continua em plena expansão. Bebês que parecem de verdade. Artesã de caçapava produz bonecas semelhantes às crianças reais e exporta para vários países. E no 5W entrevista de hoje, um bate-papo com o prefeito de Itaubaté, Ortiz Júnior. O mercado de beleza, estética e bem-estar continua em plena expansão e cresce cerca de 10% ao ano. Para aproveitar este bom momento, profissionais ligados ao setor usam a criatividade. Com isso, novidades surgem a cada dia. Há um ano, Vanessa descobriu que tinha talento para pintura. E foi assim, com muita dedicação, que ela usou sua nova habilidade para entrar no comércio da estética. Começou a pintar adesivos de unhas. Demora cerca de, no máximo, 5 minutos, cada cartela com 12. E é um negócio que começou e acabou evoluindo certinho. Foi na brincadeira e acabou dando certo. O trabalho é todo manual. São mais de 50 modelos de desenhos pintados um a um. Para dar conta dos pedidos, a Ex-Manicure produz 70 a 80 cartelas por semana. É uma coisa que dá dinheiro e que me ajuda bastante. A preocupação com a aparência é o movimento mercado da estética. Mas para ter sucesso nesse setor, é preciso inovar com qualidade e criatividade. Essa empresa criou sua própria linha de produtos e se especializou no cuidado das sobrancelhas. A ideia de trazer a franquia para a região foi de Carina. Vi que aqui em Taubatéu que faltava. Um centro especializado na área de sobrancelhas. A clínica tem o objetivo de valorizar a beleza do olhar. E para isso oferece serviços inovadores, como a desondulação de sobrancelhas. A gente trabalha não só com designer traçado a lápis, conforme a simetria do rosto da cliente. Como também a desondulação, que seria aquela sobrancelha que por mais que você faça um designer, ela ainda não fica perfeita. Então a gente trabalha em cima com a desondulação, fazendo a desondulação e depois o designer. A empresa oferece uma avaliação gratuita aos clientes e define qual o tratamento adequado para cada tipo de sobrancelhas. A gente faz primeiro uma avaliação para identificar qual é a necessidade da cliente. Se ela precisa de só um pensamento para arrumar o pelo, se ela precisa de coloração de pele, porque em geral a maioria das mulheres tem muita falha na sobrancelha, falta densidade, porque o pelo da sobrancelha na verdade é muito frágil. A novidade está agradando os clientes. Mônica agendou o retorno e ficou satisfeita com o tratamento que recebeu. Achei fantástico, dá uma diferença no rosto da gente, impressionante. Quando eu me li no espelho a primeira vez eu me espantei. Ficou muito bom e já estou retornando. Produzir bebês que pareçam de verdade e que encantem. Este é o trabalho de uma artesã de caçapava. A perfeição dos detalhes das bonecas já atraiu clientes de vários países do mundo. A textura e a aparência da pele dos bebês são quase perfeitas. Os pelos dos cílios e do cabelo são colocados um a um. Eles são de lã de carneiro importados da Irlanda. É assim nos detalhes que Lili dá forma às bonecas. A gente pega para fazer as veinhas, os olhinhos, os detalhes, a cor dos olhos, o cabelinho que é bem plantado. A gente coloca fio por fio. As pinturas que vão por dentro, que você tem que dar aquela manchinha roxa na criança. Os prematuros são bem roxinhos. A artesã recebe encomendas de todos os estados brasileiros. Já exportou para outros países como Canadá, Portugal e Austrália. As pessoas que cumpram bastante comigo são as pessoas mais velhas. São idosas, mulheres já casadas. O material utilizado na fabricação das bonecas é todo importado. Além de possuir peso e tamanho de um bebê de verdade, o cliente também recebe uma certidão de nascimento da criança. A perfeição dos bebês que Lili cria impressiona. E tanta semelhança com o real já fez a artista passar por situações constrangedoras. Teve uma cliente que escolheu o bebezinho, pediu dois, queria um menininho, um menininho, não sabia o que queria. E eu como ia para São José mesmo, falei, vou aproveitar e como tem que ir lá no Poupa Tempo, vou levar o bebezinho e ela escolhe. Então ela escolheu o menininho. Eu falei, tudo bem, deixei com ela e tal. E trouxe a menininha e falei, vou passar no Poupa Tempo. Peguei, coloquei a bebezinha, estava no bebê de conforto, peguei e coloquei no porta-malas do carro. E nisso, coloquei no porta-malas do carro, não vi que tinha uma senhora lá no estacionamento que tinha visto isso. Peguei, fui, subi, fui para o shopping lá no Poupa Tempo e tal. Estou lá, os documentos, tudo lá, fazendo lá o meu documento do meu carro. E chega lá o segurança e fala, me acompanha, desce para o estacionamento que você vai ter que me acompanhar. No momento eu levei um susto. Chegando lá no estacionamento, a mulher, totalmente maluca, histérica, querendo me agredir. Tipo assim, daí o pessoal, todo mundo ali, naquele epa-epa. Aí eu me escondi atrás do segurança para não apanhar. Daí a moça falou para mim, tira o bebê do carro e tal, tentando abrir o porta-malas do carro com a chave dela. Tentando socorrer, né, se fosse uma criança. E o segurança, não, você vai abrir esse porta-malas agora, então a gente vai chamar a polícia e tal, que acontecer alguma coisa, você vai ser culpada e tal. E eu fiquei ali, né, eu falei, não, gente, calma, calma. E todo mundo, aquele alvoroço ali no estacionamento do shopping. E todo mundo ali vem, começa a olhar, chama a atenção. Eu falei, nossa, eu falei, não, calma, gente, eu vou abrir o porta-malas, eu vou explicar. Calma, calma, né. Abri o porta-malas, tirei a boneca. No começo ali o pessoal acreditou que era neném mesmo. Nossa, vamos estar respirando e tal, não sei o que. Aí eu falei, não, não, pera, calma, deixa eu abrir aqui o corpinho para mostrar para vocês que é boneca e tal, não sei o que. Abriu, mostrou o corpinho de tecido, é o pessoal. O valor de cada boneca varia entre 800 a 2.500 reais. O trabalho chega até 60 dias de dedicação, o que mudou a rotina da família. É uma coisa nova na nossa vida. Ver ela desenvolvendo, ver ela fazendo esses trabalhos, ver a alegria que ela tem de estar fazendo esses trabalhos. Também, um pouco também da tristeza quando ela vê também, às vezes, algum desses bonecos, dessas crianças saindo e sendo adotado por outras mães, né, de bebê reborn. A seguir, Brasil já é o quarto maior consumidor de games do mundo e comerciantes que trabalham no setor comemoram os resultados. Nós voltamos já. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e para ser um bom profissional, você precisa de preparação, de conhecimento, de prática. Você precisa de uma pós-graduação do SENAC. O SENAC analisa tendências e desenvolve cursos de pós-graduação e de extensão pensando no profissional do futuro. São diversos cursos nas mais diversas áreas, criados para você se destacar no mercado de trabalho. Faça pós-graduação e extensão no Centro Universitário SENAC. Você é cada vez melhor. Ribeiro Pneus. O primeiro nome em que você deve pensar quando for cuidar do seu carro. Aqui você encontra produtos de qualidade, excelência em atendimento e profissionais qualificados. Pneus, peças, acessórios de suspensão e freios, serviço de balanceamento, alinhamento, cambagem, troca de fluidos e injeção eletrônica. Passe na Ribeiro. O melhor para o seu carro. Você estudante está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para a sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestagio.com do 5Wat. Buscamos vagas para os estudantes procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestagio.com Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631 2529 ou 30110842. Mais informações pelos telefones 3631 2529.